A essa altura, você já deve saber que o Henry vem sofrendo ataques, ataques muito sérios, ameaças muito sérias, o Samuel fez vídeo, o Carlito fez vídeo, o Carlito do O Historiador, o Samuel do Samuel Borelli, o Clayson falou sobre isso também, se eu não me engano, do canal Clayson, o próprio Henry. E agora eu vou falar aqui, eu vou falar sobre esse caso do Henry, que é uma coisa muito séria, você gostando do Henry, do canal Henry Bugalho ou não, só me escuta porque eu não vou falar só do caso do Henry, eu vou falar também dos ataques que eu venho recebendo, meu discurso seria muito parecido com os vídeos que o Henry fez, por exemplo. Eu não vou tocar nesse assunto, eu vou tocar no fato de que esses ataques não me prejudicam, prejudicam a plataforma, o YouTube. Eu vou falar dos ataques aqui, porque às vezes essa galera esquece que isso aqui é um negócio e esse tipo de coisa acaba prejudicando, esse tipo de coisa atinge diretamente o quanto o YouTube vai ganhar ou vai perder no final do ano. Vamos falar disso. Mas antes de começar esse vídeo, eu não posso esquecer de pedir pra você baixar a tela rapidinho, clicar ali no botãozinho do gostei, que eu sei que você esquece sempre quando eu falo, pra você clicar já no começo, você não me escuta, vai embora e não deixa o like. Então clica no like, se não depois você esquece, aí você fica com a consciência pesada, não dorme, fica se sentindo culpado, me manda no direct, Gabriel, desculpa cara, esqueci de dar like. Então já dá o like, se inscreve também, ativa o sininho e comenta se você viu alguma chuva dessas de ódio, de xingamento e tudo mais, dá uma comentada sobre isso. Se você ainda não viu, relaxa que eu vou contando tudo aqui pra você e no decorrer do vídeo você comenta quando você se sentir à vontade, tá bom? Vamos falar sobre isso. O Henry e a Denise, que é a mulher do Henry Bugali, caso você não saiba, começaram a falar sobre isso pelo Twitter. Eles postaram esse print aqui, onde a pessoa tá querendo que alguém faça algo, não é exatamente bem específico, não é muito claro o que a pessoa quer que faça. Uma coisa a gente sabe, a gente consegue entender nisso aqui. Ela vai pagar e ela quer sim que o Henry tenha uma chuva de ataques. É uma morte de reputação, eles querem um ataque à reputação, eles querem que termine com confusão na polícia. Basicamente é isso. Tem até no último comentário onde a pessoa diz que vai gravar um áudio de uma pessoa acusando o Henry de alguma coisa e blá blá blá. Se você dá uma olhada, eu não vou falar aqui pra não dar problema com monetização e tudo mais, mas é só você ler aí que você vai entender do que eu tô falando. Primeiro que isso ultrapassa todas essas chuvas de ódio, essas chuvas de ataques que a gente vem recebendo aqui no YouTube, tá? Não tem nem palavras pra descrever isso, não tem nem palavra pra tentar passar pra vocês o que eu pensei quando eu li aquilo ali. Sabe o quão grave é isso? Porque assim, qualquer mentira que for jogada aqui na internet, não tem como você saber se é verdade ou se é mentira. Porque assim, de verdade, vou ser bem sincero com vocês, se alguém chega e fala algo pra vocês de mim ou do Henry, no caso eu vou focar mais no Henry porque o ataque mais grave no momento foi pro Henry. Se alguém fala algo do Henry, não tem como você saber se aquilo lá é verdade ou mentira se não tiver uma investigação e se chega a uma conclusão. E aí depois de toda uma investigação se chega e diga, o cara é inocente ou o cara é culpado. Então até lá, até o final, qualquer coisa pode ser dita, qualquer vídeo pode ser feito, qualquer acusação pode ser feita. E aí nesse tempo de acusa, acusa, acusa e até chegar ao final ali da conclusão de uma investigação, A reputação de uma pessoa já foi destruída, não tem mais o que fazer, acabou a vida desse cara na internet e provavelmente pessoalmente porque ninguém leva em consideração saúde mental, saúde psicológica. As pessoas simplesmente fazem qualquer coisa, elas pagam pra atacar e destruir a vida de alguém independente das consequências. Não importa se aquilo ali vai matar, porque aquilo ali não vai matar ela só na internet. Aquilo vai afetar a vida dela. No real, não tem mais como a gente separar o virtual do real, mas tipo assim, dentro da casa do Henry, aquilo ali poderia atingir. A família do Henry poderia ser atingida com isso. Imagina qualquer coisa que eles inventem e eles criem alguma coisa, chega do nada, começa a viralizar na internet, A Denise vê primeiro e se, sei lá, eu não vou ficar aqui julgando o relacionamento dos dois, porque eu não tô lá convivendo com eles, Eu não sei como é o relacionamento dos dois, mas assim, um ataque desse, qualquer coisa que possa fazer, pode afetar o relacionamento dos dois. Eles têm um filho, a relação dos dois afetada afeta o filho deles, afeta a família do Henry que acaba afetando eles também. Não é só um ataque na internet, não é só destruir uma reputação. Esse tipo de coisa acaba com vida. E se a gente não colocar um basta nisso, se a gente não colocar um basta nessas pessoas que ficam manipulando mais uma manada de pessoas pra ir atacar outras, Uma hora alguém vai morrer. E quando eu digo isso, que isso mata a gente, eu vejo comentários dizendo, nossa, como você é exagerado. Não sou eu que estou falando isso. Um monte de palestra pelo mundo de tecnologia e inovação já parou de falar há muito tempo, por exemplo, sobre a revolução do telefone, ou a revolução da internet, como que vai ser o nosso futuro com carros voadores ou não. Eles não falam mais nisso. Sabe o que as palestras de inovação e tecnologia começam a abordar, não só hoje, já faz uns dois anos, comportamento humano na internet. Porque a gente tem há um pouco, muito pouco tempo isso que a gente tem de rede social, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, enfim. E a gente não sabe usar. Nesse ano, mais nesse ano em específico, o foco dessas palestras, você pode pegar, por exemplo, SXSW, que é uma conferência de tecnologia e inovação. Eu não fui, nunca fui, mas eu acompanho muitas pessoas que vão e elas vão me passando pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, por exemplo, o que estão falando lá, o que as palestras estão dizendo. E o que eles estão tratando lá, atualmente, só pra você ter uma noção, em primeiro lugar, é fake news. De todas as maneiras que a gente vai poder ser enganado, inclusive por vídeo, porque pode pegar esse meu vídeo aqui e alguém cria um algoritmo e muda a minha voz e se cria uma outra fala pra mim. E aí ninguém mais vai saber o que eu disse e o que eu não disse. O real do virtual acabou de vez. Uma pílula aqui de curiosidade sobre tecnologia que não tem nada a ver com o assunto. E o segundo é sobre o ódio na internet. Como a manipulação das pessoas por base de ódio é feita. Primeiro de tudo é levantado com robô na internet, que muita gente diz que não existe. As palestras de tecnologia e inovação estão dizendo que é muito grave o fato de que robôs levantam pautas, robôs ficam incitando pessoas pra fazer ou não fazer, falar ou não falar sobre determinado assunto. E isso não tem nada a ver com o Brasil, tá? É porque, assim, é um fato que tá acontecendo no mundo inteiro. E o segundo mais grave nessa mesma onda de ódio na internet é porque são pessoas reais que não são incentivadas por robôs. Essas pessoas reais na internet fazem uma chuva de agressão em várias outras coisas, em páginas de jornal, em contas no Instagram de celebridades ou de anônimos, em Twitter ou no YouTube, em comentários no YouTube, amando de uma pessoa. Essa chuva de ódio na internet, em palestras de inovação e tecnologia, são tratadas como um monte de gente que é liderado sempre por uma pessoa e essa uma pessoa nunca diz vai lá e ataque em tal pessoa, vai lá e fala em tal coisa. Mas todas essas pessoas têm um líder em específico e todas essas pessoas falam por esse líder. Esse líder consegue dizer o que ele quer que essas pessoas façam, o que ele quer que as pessoas falem, sem dizer uma palavra. Porque vai se construindo uma narrativa, vai se construindo e vai se manipulando a ponto de que quando ele simplesmente cita alguma coisa, as pessoas já sabem o que tem que fazer. Se eu venho aqui e cito um determinado canal, de acordo com a minha criação da comunidade, de acordo da maneira que eu vou lidando com vocês, vocês vão agir de alguma maneira naquele canal que eu citei. E se eu falei que aquele canal é horrível, que aquele canal é isso e que aquele canal é aquilo, vocês vão lá naquele canal e vocês vão dizer que esse canal é isso, que esse canal é aquilo ou aquilo outro. Palestras de inovação e tecnologia hoje estão focando em comportamento humano, relação humana, de como a gente está se relacionando e o quanto isso está tóxico. Mas tem gente que acha que isso é discurso de vítima, que é mimimi, que é exagero, que a gente está atacando, mas quando é atacado não gosta e começa a chorar. Não. E aí agora eu entro no que eu queria dizer sobre os ataques que eu estou recebendo e a plataforma. É incrível como eu fiz 20 mil inscritos e eu comecei a receber ataque de tudo que é gente. Canal com 5 vezes mais inscritos do que eu, vão fazendo vídeos e lives, sei lá o que que faz, comentando sobre o meu vídeo e essas pessoas desse canal ou do grupo de Facebook desse canal vêm pra cá e começam a falar absurdos. Absurdos que assim, vídeo perde a monetização e eu não sei como os comentários nesse vídeo não são bloqueados pelo YouTube de tão absurdos que são esses comentários. Canais com muito menos inscritos também fazem vídeo sobre mim e é incrível a mudança. Eu tenho salvo aqui que no primeiro vídeo algumas pessoas vão fazer um vídeo falando sobre mim e começam a falar, ah, porque o Gabriel do nada se cria, foi muito educado, foi muito cordial, respondeu todas as minhas perguntas, conversou de boa comigo, pensei que, sei lá, ele ia ser a única pessoa que eu ia respeitar nessa resistência. Vi um canal que falou isso também. E hoje o discurso já não é mais esse. Esse discurso de que eu fui educado, que eu respondi todas as perguntas, que eu não faltei com respeito, que achou que eu ia ser a única pessoa que ele ia respeitar, não existe mais, mesmo que eu continue sendo educado com eles. Porque assim, hoje o discurso é, eu sou o não sei o que que fala uma coisa, mas na verdade tá mandando alguém tomar não sei aonde. Hoje eu sou a pessoa que esconde um discurso de ódio numa frase pacífica. Eu não sei em que momento desse mundo que virou a chave, eu não sei em que momento do país, inclusive eu quero que você encontre algum vídeo meu que eu mandei alguém tomar em não sei aonde, ou que eu escondi um discurso de ódio numa frase pacífica. Por favor, se você achar, eu tô bem curioso, eu quero que você me mande. Tem um bicho no meu café, eu não acredito. E essa chuva de xingamento, de palavrão, de mandando não sei o que, de que você é isso, de que você é aquilo, não me afeta. O comentário que vocês estão lá ganhando, a única coisa que me afeta é que travo o meu telefone e aí eu acabo perdendo o contato direto com quem tá querendo realmente conversar, tá? Você que xinga, esse é o único efeito. Também dá uma dorzinha na coluna porque eu vou ficando estressado, o olho começa a tremer, mas só isso. Em parte isso é um pouco da ansiedade, um pouco de depressão, não tem nada exatamente ligado com isso, mas enfim. O que vocês estão fazendo de sair, e isso serve também pro meu público que acabe pensando em ir num canal e xingar, tá? Vai a dica pra vocês. Qualquer comentário que você fizer, muito ofensivo, palavrão, discurso de ódio e todo aquele negócio que eu já falei, você não tá afetando só o criador de conteúdo. Quando você faz isso, você tá influenciando diretamente na renda do YouTube no final do ano. O quanto ele vai ganhar e o quanto ele vai deixar de ganhar, o seu comentário tá influenciando ou vai influenciar. Ou você acha que uma plataforma ser conhecida como um público que só tem discurso de ódio, uma plataforma ser conhecida por comentários odiosos, comentários com xingamento, comentários ofensivos, comentário racista, comentário homofóbico, comentário xenofóbico, é bom pra marca? Você acha que Coca-Cola, McDonald's, Disney, sei lá o que mais que mantém isso aqui praticamente, vão manter anúncio numa plataforma que vai ficar conhecida como o público que odeia as pessoas, o público que só vai pra xingar, que só vai pra chamar de não sei o que? Você acha realmente que isso não afeta a plataforma? De verdade, se você acha que não, parabéns, eu queria ter a inocência que você tem e eu queria que você começasse a repensar. Cada vez que você for xingar tanto um vídeo meu ou do Amy, ou você vai xingar qualquer outra pessoa porque você obedece a ordem de alguém indiretamente, a pessoa vai lá e mostra o seu vídeo, o que você faz é vir aqui só xingar sem questionar nada, sem saber porquê, saiba que você tá prejudicando a plataforma que você usa, a plataforma que você usa pra assistir aquele cara, você tá prejudicando, você tá prejudicando o cara que você gosta, não é eu que você tá prejudicando só, você tá prejudicando o cara que você tanto assiste. Vai chegar uma hora que provavelmente você vai conseguir, eu não vou mais poder publicar vídeo, eu não vou mais poder dar minha opinião, mas você também não vai poder me assistir e você também não vai poder assistir o outro cara que mandou você vir fazer isso, sabe porquê? Porque o outro cara lá também não vai poder postar vídeo, porque essa plataforma aqui vai acabar. Essa galera que fica fazendo esse tipo de coisa, não tem noção do todo, eles não tem noção de que o que eles estão fazendo, estão prejudicando o trabalho deles. Você vem xingar, você não tá só me afetando, você tá afetando toda a plataforma. Você tá afetando o Felipe Neto que você tanto odeia, você tá afetando o outro lá, youtuber de extrema direita que você tanto assiste, você tá afetando todos os rádios do Brasil que tem um canal aqui no YouTube e você tá afetando eu também. Canal de desenho, canal de criança, Peppa Pig, música, Anitta, todo mundo, bota todo mundo, os que você odeia e os que você não odeia. Todos estão sendo afetados com isso que você tá colocando. E se não estão sendo afetados, vai chegar uma hora que vai ser afetado. Porque o comentário, esse tipo de coisa, não pode continuar e o YouTube vai fazer alguma coisa pra que esse comentário não fique aqui. Se as marcas olharem e pensarem, eu não quero ligar o meu nome a um site que só tem gente odiando, elas vão embora, vão pra outro. Acabou o YouTube pra mim, que você tanto quer, é isso que você quer que eu pare de fazer vídeo? Pois é, acabou o YouTube pra mim, mas acabou o YouTube pra você também. Acabou o YouTube pra essa pessoa que mandou você vir aqui. Olha como vocês são inteligentes. Nossa, como vocês são inteligentes. Parece que as pessoas estão usando aquele negócio que eu sempre esqueço o nome, que cavalo usa, que não consegue olhar pros lados, só consegue olhar pra frente. Então, a única coisa que eles olham é isso aqui. Seria bom se as pessoas pegassem a câmera aqui um pouquinho e virassem um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro, pra olhar tudo que tá acontecendo e que pode acontecer. Além disso tudo, de você pagar alguém pra fazer alguma coisa contra o Henry e isso poder acabar com a vida de alguém no sentido de matar uma pessoa. Ou você é um suicida e você se odeia, ou você é burro, ou você é ignorante. Não existe meio termo nisso. Isso é uma coisa que não existe meio termo. Ou você é suicida, você quer que isso aqui acabe, você quer que a plataforma do YouTube acabe e que os teus criadores parem de falar. Ou você é burro, você é ignorante e você não sabe disso. Você não consegue entender que o YouTube é uma empresa e que ela precisa ganhar dinheiro. E o que você faz influencia se ela vai ganhar dinheiro ou se ela vai perder dinheiro. Então você que vem aqui só pra xingar ou você que vai no canal dos outros só pra xingar, parabéns. Você tá ajudando pra acabar com a vida de alguém e tá ajudando pra acabar com a plataforma. Eu vou deixar outros dois vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Aqui você se inscreve no canal. Primeiro comentário fixado, tem link do Apoia-se, caso você queira apoiar o canal. Afinal, o YouTube pode acabar a qualquer momento, né? Graças à chuva de ódio e a esse bando de Minion que fica só recebendo ordem, não questiona nada e vai pro canal dos outros odiar ou vai pra fórum oferecer dinheiro pra alguém e fazer algo muito mais sério contra as outras pessoas. Força aí pro Henry e pra Denise. Eles sabem que o que eles precisar, eu tô aí, é só eles falar. Até o próximo vídeo. E aí